Já na fase que o senhor vai se manifestar, depois da fala dos senadores, alguma novidade, alguma coisa que o senhor vai... Não, os fatos estão já bem elucidados, claramente elucidados. A manifestação do procurador pedindo o arquivamento por falta de configuração típica da operação de crédito é uma opinião pessoal, que contraria a opinião também do Ministério Público, que existe uma opinião do Ministério Público especializado, que é a opinião do Ministério Público do Tribunal de Contas, do procurador Júlio Marcelo, que é claro que existe, claramente, operação de crédito, tanto que o Banco do Brasil acabou recebendo do Tesouro 1 bilhão e 130 milhões de juros por 13 bilhões de reais que foram rolados por anos e anos. O Tesouro Nacional deixou de pagar o Banco do Brasil dizer que isso é uma operação de crédito, tem caro de operação de crédito, tem nariz de operação de crédito, tem nariz de operação de crédito, tem olhos de operação de crédito, tem orelha de operação de crédito e vem dizer que é uma operação de crédito. É verdadeiro absurdo, mas é o único aspecto que pode ser destacado e o resto é a lenga-lenga que nós ouvimos. A lenga-lenga nós estamos ouvindo há tanto tempo, essa é coisa repetida.